Todo mundo lá alarmado e tal, uma cidade pequena, né, e aí não tiveram nada o que fazer, chegaram pra ela e disseram assim, ó aqui dona Sandra, ó, o moleque tá estourado, só na conta do TikTok tem mais de 2 milhões, aí a velha endoidou, não disseram pra ela bem o que que era, né, e aí é na mesma hora, meu amigo, a conversa chega até mim aí, manda o áudio e aí, e aí, que conversa é essa que diz que tu tem 2 milhões aí em nossas contas aí, e eu não tô vendo esse dinheiro? Bora, faz um pix pra mim aí, que eu preciso botar a lajota na minha cozinha.